Música Por este momento tão rico e especial Aonde juntamente com a nossa família, Senhor Estivemos e estamos ainda da Tua casa, Senhor E nós cremos, ó Deus, que Aquilo que é impossível aos nossos olhos A Tua palavra diz que para o Senhor tudo é possível, Pai Aquele que ainda é o seu familiar Ainda não está na Tua casa servindo ao Senhor Mas o Senhor é poderoso, Pai Para salvar, para alcançar também a fluida dos Teus filhos, ó Deus Que o Senhor possa entrar dentro de cada lado, de cada fluida E aonde houver um coração duro, Pai Um coração de pedra, Senhor Uma mente cautelizada, Senhor Aonde a palavra não possa encontrar lugar no coração, Senhor Tu pode entrar este coração E transformar este coração de pedra Em um coração de carne Em um coração sensível à Tua palavra, Senhor Sei que são poucos aqueles que podem dizer Eu e minha casa servimos ao Senhor Mas em todos esses que aqui estão, Senhor Que um dia eles também possam dizer Eu e minha casa servimos ao Senhor, Pai Esta é a nossa oração que fazemos do Senhor deste momento, Pai O Senhor possa esta semana Começar a trabalhar de uma forma toda especial, Senhor No meio da nossa família, Senhor E que eles sejam alcançados e verdes E transformados pelo poder da Tua santa e poderosa palavra Nos leva para os nossos lares em paz Nos dê uma noite de sono tranquilo, Senhor Que o dia de amanhã, Pai Seja melhor do que o dia de hoje Nos dê uma semana, Senhor Respeta de muita paz De muita bênção De muita alegria Pai, curando aqueles que estão de ver Inclusive os hospitais Inclusive, Pai E abençoa estes lugares, ó Deus Pois tudo nós te repetimos E já te agradecemos no nome de Jesus E o pastor te dará Dê uma bênção apóstola Glória a Deus, Senhor E com as graças que o Senhor nos fez Com o amor de Deus Que os faridos de poderosa Com a união E as dores consolações São que testemunhas de Deus Que na minha vida, Tua vida Na tua casa, na tua casa Na minha família e na sua família E só agora, mas para tudo sempre Amém E também, Senhoras e senhores Um saludo